Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa, novo aplicativo do Serasa. Você vai entender a novidade no seu score. Por que sobe? Por que desce? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos dar uma olhadinha então no novo aplicativo do Serasa. Primeiramente você vai baixar esse aplicativo Serasa Consumidor. Feito isso, você terá na sua mão aí a opção de entrar no aplicativo com a sua senha ou com o seu Facebook. Eu vou entrar com a minha senha, logicamente. Bem, você está vendo aí, parabéns, seu nome está limpo no Serasa. Ok, até aí não mudou nada, né? O meu score está 397, conforme vocês estão vendo. Clicando nessa setinha logo abaixo, vai abrir para você então a opção aí do seu score de 397 de mil, fatores que influenciaram, ver histórico completo, cadastro positivo. Não conseguimos identificar o status do seu cadastro positivo. É uma falha do aplicativo porque eu tenho positivo. Vou mostrar para vocês num outro vídeo do outro concorrente aí, que seria o Boa Vista e também dos outros mais, tá? Mas vamos trabalhar com o Serasa nesse momento, ok? Clicando em fatores que influenciaram, então eu vou clicar do ladinho, nessa setinha do lado, tá bom? E vou clicar no caso então, na opção que aumentou o meu score. Por que que meu score saiu lá de 95 e chegou a 397? Chegou esse mês a 410, caiu para 397, por algum motivo nós vamos descobrir juntos, tá bom? Então vamos lá, acompanhando aí a novidade do Serasa, tá bom? 33% dos fatores aumentaram. Esses fatores estão fazendo seu score aumentar. Cuide da sua saúde financeira para manter os pontos positivos. Seu cartão de crédito mais antigo, ainda em uso, foi contratado há 8 anos e 1 mês, considerando o uso dos últimos 12 meses, ok? Das faturas de cartões de crédito que você pagou nos últimos 6 meses, 100% foram pagas em dia. Você pagou em dia todas as suas parcelas de financiamento ou empréstimo nos últimos 3 meses. Você não possui dívidas em seu nome. Caso eu queira ver o que está sendo falado em cada um desses tópicos que eu falei, então, por exemplo, seu cartão de crédito mais antigo em 8 anos, aí fica a dica, tal, 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 tal. Então tem todas as informações em cada balãozinho aqui, tá bom? Agora vamos verificar o que causou a queda do meu score segundo o cadastro do Serasa. No entanto, não significa que isso seja verdade, uma porquê, muitas reclamações de pagamentos em dia, eu também tenho pagamentos em dia, e vai mostrar que está em atraso, e não está, uma porquê foi pago em dia, né? Então vamos ver a primeira opção. 67% dos fatores que diminuíram o meu score. 26 empresas diferentes consultaram o seu CPF nos últimos 6 meses. Não considera consultas de operadoras de telefonia e seguradoras, tá? Seguradoras, seguros, previdência, isso não considera, tá? Telefonia também não foi contabilizado aqui. Foram 26 empresas diferentes que consultaram o meu score, tá? E isso fez com que o score caísse. É aquilo que eu falo pra vocês. Consultas, derrubam o score? Sim. Toda vez que você buscar por crédito, seu score pode cair, tá ok? Seu último contrato ativo de empréstimo ou financiamento foi feito há dois meses. Isso não é verdade, tá? Então essa informação não é real. Uma porquê, eu fiz há menos de um mês um empréstimo com o Daicoval, fiz também com o Mercado Pago pra testar o aplicativo, e aqui não foi contemplado esses empréstimos, mas, portanto, não é real a informação dessa opção aqui do Serasa, tá bom? 61 consultas foram feitas no seu CPF na Serasa pelo setor bancário nos últimos dois anos. Isso sim, pode ser que seja verdade. Porque eu faço muitas contas, muitos cartões, então acontece, pode ser verdade sim. Seu cartão de crédito mais recente, ainda em uso, foi contratado há um mês. Também é verdade que é o Daicoval, né? E, se eu não me engano, outros que apareceram que eu não me lembro. Acho que do Banco de Brasília, o Platinum, né? Então pode ser que seja verdade também isso, tá bom? Duas faturas de cartão de crédito foram pagas parcialmente nos últimos 12 meses. Parcialmente, que eles falam, veio o valor total, e eu não paguei o total, eu parcelei a fatura do parcelado, que é aquilo que eu falo pra vocês não fazerem. E sim, é verdade, porque pra fazer os vídeos, eu preciso testar a operação pra saber no mês seguinte o que acontece. E eu fiz realmente isso, e eles me pegaram aqui com dois cartões, tá bom? E aí nós vamos verificar agora o cadastro completo do meu score, tá? Então, clicando na opção ver histórico completo, tá bom? Vocês vão poder, junto comigo, verificar então a opção aí, tá? Que é os pontos. Então, vamos puxar aqui. Vamos ver lá dia 25 de abril, como que tava, né? Meu score tava 395, depois 6 de maio foi, caiu pra 394, depois 14 de maio subiu pra 400, 23 de maio foi com 410, e 6 de junho caiu 13 pontos pra 397, que é o atual que vocês estão vendo aí, tá? Então, vocês podem ver passo a passo a novidade do Serasa. Infelizmente, eu estou clicando aqui no cadastro positivo, e não acontece nada, portanto, está com falhas aí. Então, o cadastro positivo. Ele pede pra ativar e aumente a sua proteção contra fraudes, eu não tenho o antifraude do Serasa, não tenho interesse de tê-lo também, tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do Score, o novo cadastro do Serasa Score, pra vocês tirarem todas as dúvidas, ficarem cientes, tudo que acontece sobe e desce do seu Serasa Score. Se você tiver positivo, também tem que aparecer, no meu não apareceu devido à falha no sistema, e logo, logo deve aparecer, e eu faço um novo vídeo mostrando, então, o cadastro positivo do Serasa pra vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!